Não sei se vai estar muito escuro, mas a gente passou na frente de um lugar onde vende oistra. E a gente nunca provou oistra. Então a gente tá tentando criar coragem pra experimentar. Vai experimentar? Eu vou experimentar só se o nosso amigo vai experimentar. Vai experimentar? Então vamos lá. Prometo que vocês não vão ficar sozinhos nessa. Tranquilo. Dá uma lavadinha nessa. Caramba. E você gosta de comer isso? Ah, eu cresci comendo isso aí. É mesmo? Que maluco. Desde que eu entendo. Agora eu quero ver a cara de vocês, né? Comendo. É gostoso, entendeu? E quantos aqui? Tem quatro? Tem cinco. Tem cinco. Come duas cada uma aí e deixa uma pra mim. Gostoso. Como é que come isso? A gente comeu uma pra gente ver como é que come primeiro. Vai lá. Já tá com limão? Vai te pegar pra gente como é que come, ó. Bota o salzinho. Limão. Limão. Vai lá, agora é a Stephanie. Ah, você pode jogar pra mim primeiro, né? Claro, é a gente dá mais pra mim mesmo. Vamos lá. Você pega a Luísa aqui. Qual que eu escolho? Qualquer uma, tudo menos gosto. Essa aqui que tem menos. Sal. Tem menos. Limão. No caso, o sal começou juntado. É. Toma bastante um pouquinho. Tá solto isso? Vou botar, ver se tá solto. Mastiga? Ah, você... Pode mastigar. Pode isolir de uma vez, tanto faz. Eu vou de mastigar. Realmente, tô tendo gosto de limão. Mastigou? Tô mastigando, gente. Tanto senti gosto, não com uma coisa. Não. É que agora vou eu, agora vou eu. Tem um gostinho, sabe? Tem. Tem um gostinho de... Gosto. Parece de água de mar. Quando você engole água de mar. É esse o gostinho. Pai de brincar com a comida? Sua mãe nunca te falou isso? Que soltão. Põe o sal. Vai botar limão ou não? Não, eu vou botar limão não. Eu não come, mas sem. Sem limão é ruim? Ou não? Pode comer. Tem gosto de osso. Vai ficar... Não dá osso, mãe. Não dá nada. Não tem gosto de água de mar? É. Parece que tá comendo água de mar mesmo. E aí, gostou? É bom, cara. Não é ruim não. Agora? É bom. Mas eu não vou comer de novo não. Foi legal, mas... Não vai comer a segunda ostras? Não, eu parei. Eu tô nessa aí. Muito legal. O Thiago tava explicando pra gente como é que colhe as ostras. Ele é maricultor, ele tem um curso. Então ele é licenciado, né? Entende da criação e tal. Aí, como é que funciona? Você desce na Pinéia? É, no mergulho, pra poder tirar ela lá do fundo do rio, né? Aí, na Pinéia mesmo. São quantos metros? Ah, 3 a 4 metros. De profundidade. Depende do lugar também. Caramba, que legal. Tem que ser num lugar reservado, né? É, de reserva natural, de proteção ambiental, tudo. Se você tirar um lugar que não tem, só desbô, tudo, que ela é um fruto d'água. Ela absorve os nutrientes da água, que é planta, essas coisas. Se tiver coisas ruins, fica nela também. Entendi. Se tiver poluição... Aí você vai acabar comendo a ostras com óleo, com... É, com poluição. É perigoso pegar uma hepatite C, essas coisas assim. Bacana. Vai dar mais um tapa aí. Ele aceitou o desafio. Eu não tenho medo, ó. Não, não. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim.